Aí, o pessoal da eletrônica aqui, ó, jogando um street fightzinho aqui, mano. Laboratório tá... tá mil, mano. Tá mil, todo mundo jogando papo. Olha o louco daqui, ó. Seixão. Não, oi aí, Seixão. Vai pro YouTube. Vai aqui, vai pro YouTube. Aí, ó. A de... É, mano. É, mano. Ah, dá, ó, uma decisão. Decisão, vem lá, ó, filho. De um em quem, ó. Ó. Só a luta aqui, mano. Aqui a aula do Guerra é sempre assim, se relaxa, mano. Podemos fazer o que quiser, ó. Enquanto o Guerra tem que estar a ver todos os menininhos. É, ó. É pra fazer essa porra aí que vocês tão vendo. Mas só que já temos terminado aqui, estamos mais adiantados. É verdade. O tots é aqui. É, mano. Tchau, 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 tchau. É verdade. Tchau, 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 tchau.